Música Eu e a Sapeca resolvemos dar uma passeada com os amigos nossos A gente está num campo de golfe e a gente está indo para uma trilha agora E vamos mostrar um pouquinho disso para vocês Hamilton tem muita trilha É uma cidade muito legal para quem gosta de andar de bicicleta em trilha Ou a pé, ou correr E vocês podem ver, é muito bonito aqui É bem legal, a infraestrutura é muito boa Isso tudo aqui é público, tá? E enfim, vamos continuar andando A gente já andou bastante a pé, subiu bastante, dá para vocês verem E a gente vai continuar subindo para chegar na trilha Eu estou aqui, ó Vocês não ficam falando que eu não apareço no vídeo, ó Eu estou aqui, viu? Beijo, Brasil! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, o Totem é igualzinho ao Zé Magro, feio Ele não, né? Idêntico, gostoso Olha as pernas grossas do moleque Filma o modelo Nossa, pera, pera Filma a canelinha dele Que eu que não sou forte Tenho o braço tão grosso quanto a canela dele Vai zoar, moleque Sai daqui Quebrou as cordas Pós-ideia O Zé encontrou um carrinho de supermercado no meio da trilha Ele quer pegar o carrinho Pra descer É, não dá pra vocês perceberem que é uma descida Mas isso aqui é uma descida E essa é a trilha E esse é o Diguinho Diguinho, conte Vamos só pegar a iluminação melhor Conte o seu relato no jogo de futebol do Brasil Que jogo de futebol? Caraca, você é burro, velho Qual? Que os caras pediram pra tirar foto, mano Ah, sim, é verdade Foi, foi mesmo Eu estava chegando lá A gente encontrou um grupo de brasileiros O cara com a camisa do Palmeiras Falei com ele Beleza Aí chegou uns três caras Gritando assim Diguinho, Diguinho Aí eu É muito burro, velho Tá, continua Aí galera Diguinho, Diguinho Eu falei Como assim? Diguinho Aí ele chegou Pô, Diguinho Você é o cara do canal do Edu Eu falei Eu sou, eu sou sim Aí ele pegou Pô, cara Tira uma foto aqui com a gente Aí os caras tiraram foto A gente tirou foto e tal Foi bem legal Muito louco Depois eles vieram com um papel Pra eu dar um autógrafo pra eles E dar um autógrafo Porque eu nunca dei autógrafo na minha vida Eu me tremei no assim Badai e tal Mas eu dei Os caras foram bem gente boa Foi bem legal Show, velho Show O rosto da selva Da rocha Ó, tem outros aqui É na rocha Mas é da selva É tipo Game of Thrones aqui, velho Aqui tem outros Tudo com um monte de cara Esse aqui Esse aqui tá meio passando mal Esse aqui Tá meio torto Cadê, peraí, peraí Tá tipo aquelas filmagens de sobrevivência na selva Que eu tô dando zoom Tá tudo torto Tá meio bebaço Não, na verdade aquilo é apenas um buraco Delícia Queima mesmo ou não? Põe o dedo Tá louco, zé Põe Seja homem Ai caralho Aqui um pedaço de Hamilton Filmado da trilha Ali embaixo Dá pra vocês verem passando algumas coisinhas É carro Tem uma estrada aqui perto Mas é legal que tem bastante verde É bem bonito aqui Eu mostrei um pouquinho pra vocês Mais um pouquinho pra vocês Mais um Que isso? Eu não tenho barriga não? O Zé, o Zé não tem nem barriga, eu nem entendi Que isso, eu não tenho barriga não Não tenho barriga Calma aí, calma aí Vai comparar Vai comparar sua barriga Misericórdia Meu Deus Vai lá Zé, compara sua barriga É o Edu Vocês estão forçando Agora eu estou normal Vai Zé O Zé não tem, nem o Marcio também As amigas que estão grávidas O Edu está grávida O Zé não tem nada Bem parabéns pra ele Está chutando